Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento Thor Bike Center. Venha conhecer a loja. Está com muitas novidades do mundo das bikes. Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Avenida Norberto Schwartz, número 512, ao lado da papilaria Brasil Escolar. Thor Bike Center. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Meu nome é Patrícia, sou enfermeira aqui da SF Guarujá. Estou aqui para fazer um convite a todas as mulheres de Água Boa. Hoje, neste sábado, todas as unidades de saúde aqui de Água Boa estarão abertas das 8 horas da manhã até as 17 horas para a realização de testes rápidos e de exames preventivos. Então você mulher que está com seu preventivo aí atrasado, que tal colocar ele em dia hoje, hein? Você que trabalha durante a semana, que não tem tempo de vir, de procurar a sua unidade porque você trabalha no mesmo horário de funcionamento da sua unidade de saúde, Hoje é a oportunidade, tá? Neste sábado, das 8 da manhã até as 17 horas. Todas as unidades. Cristalino, Vila Nova, Universitário, Central, Primavera e Guarujá estarão abertas das 8 até as 17 horas sem fechar para o almoço, tá bom? Então mulher, vamos lá, vamos colocar a saúde em dia? As mulheres que cuidam de toda a família, cuidam de todo mundo, vamos tirar aí meia horinha do seu dia hoje, do seu sábado, para cuidar da sua saúde? Que tal, hein? Então olha, toda a equipe vai estar aqui esperando você hoje, tá bom? Um beijo e até mais!